Com extensão de 9,5 milhões de quilômetros quadrados e 1,4 bilhão de habitantes, a China é a segunda maior potência econômica do mundo e tem se esforçado para alcançar a liderança nesse ranking. Em 2022, o país registrou um PIB de 18,3 trilhões de dólares, de acordo com o FMI, ainda distante dos 25 trilhões dos Estados Unidos. Porém, a expectativa é que esse cenário seja revertido até 2028. Mas o que torna a China tão atrativa vai muito além de seu poder no comércio exterior. Suas obras incríveis, com métodos de construção quase perfeitos, estão mudando a vida de milhões de pessoas. Dentre essas obras está o Haoji Highway, uma ferrovia de transporte pesado de 1.814 quilômetros, que custou 200 bilhões de dólares e foi colocada em operação há quatro anos. Ela já transporta mais de 210 milhões de toneladas por ano e gerando energia, equivalente a cinco hidrelétricas de Três Gargantas ou nove usinas de Itaipu. Neste vídeo, você verá os detalhes e a superengenharia da Haoji Highway, a maior ferrovia aérea chinesa. Antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar nosso projeto no YouTube. A ferrovia Haoji, projetada principalmente para o transporte de carvão, é um exemplo impressionante das ambições econômicas da China. Ela foi inaugurada em setembro de 2019 e conecta a região da Mongólia interior, localizada ao norte da China, na fronteira com a Mongólia, a cidade de Jiang, em Jiangxi, no sul, atravessando também cinco outras províncias do país, A extensão total da ferrovia Haoji é de 1.814 quilômetros, correspondendo a mais de 1% da extensa rede ferroviária chinesa. Essa porcentagem pode parecer pequena, mas é importante destacar que, quando se fala de transporte ferroviário, a China não fica muito atrás da grandiosidade do cenário global. Com uma rede de trilhos que se estende por mais de 186 mil quilômetros, seis vezes mais que a do Brasil, o sistema ferroviário chinês é o segundo maior do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, com quase 294 mil quilômetros. Além de sua grandiosidade, a Haoji apresenta outro aspecto que a coloca entre as maiores megaconstruções ferroviárias do mundo. Anualmente, esta ferrovia tem a capacidade de transportar incríveis 212 milhões de toneladas de carga. Em outras palavras, a cada 21 quilogramas de carga transportada por ferrovias na China, uma delas passa pela Haoji Highway. Compreender por que o país, com sua população de 1,4 bilhão de habitantes, optou por investir nesse projeto não é uma tarefa complicada, pois envolve principalmente dois fatores, a produção de carvão e a geografia das regiões onde está localizada. A China é líder mundial na produção de carvão mineral, com mais de 3,9 bilhões de toneladas no ano de 2020. A região da Mongólia interior é especialmente rica nesse recurso, com estimativas apontando para mais de 658 bilhões de toneladas de reservas de carvão naquela área. Todavia, é importante destacar que o carvão não é uma fonte de energia sustentável e tem um alto grau de emissão de poluentes na atmosfera durante a combustão. Apesar disso, ainda desempenha um papel significativo na geração de energia global, representando cerca de um quarto da energia primária do mundo até 2020, assim como um terço da geração de eletricidade. Diante desse cenário, a China buscou alternativas para facilitar o transporte de carvão obtido na Mongólia interior e outras regiões do norte para o sul do país. Vários planos foram elaborados ao longo dos anos, principalmente a partir de 2006, mas a solução mais eficiente foi aprovada somente em 2014, com a construção de uma ferrovia que ligaria o norte ao sul da China, marcando o início do projeto da Haoji Highway. Inicialmente orçada em 200 milhões de dólares, a ferrovia foi construída com a colaboração de 16 empresas locais de exploração de carvão, representando um grande avanço em termos de eficiência logística, reduzindo drasticamente o tempo de transporte de carvão do norte para o sul da China. Em vez dos 20 dias necessários para o transporte ferroviário marítimo, essa nova ferrovia foi capaz de encurtar a viagem em impressionantes 85%, ou seja, em apenas 13 dias. Para isso, a ferrovia foi planejada para cruzar o território chinês de norte a sul, passando por regiões sem litoral, operando com trens a uma velocidade de 120 km por hora. A ferrovia Haoji teve que ser construída alta assim, por causa da topografia de sua rota, que varia bastante. Ela corta o rio Yangtze e o rio Amarelo duas vezes de norte a sul, passando pelo deserto de Muus, planaltos, regiões montanhosas, colinas e planícies. Contando com 770 pontes na linha principal, totalizando 381 km, dez delas superiores a 5 km. A linha tem 229 túneis com extensão total de 469 km, e nove deles ultrapassam 11 km. Um destaque notável é a ponte do lago Dongqing, que se estende por quase 10,5 km. Este projeto pioneiro apresenta uma estrutura de ponte estalhada com três torres, ostentando um dos maiores vãos entre pontes em todo o mundo. É importante mencionar que ela é a primeira ponte ferroviária estalhada com três torres em todo o planeta, com sua estrutura principal sendo composta por aço de alto desempenho em termos de rolamento e flexão, atendendo às exigências de força estrutural. Além disso, foi empregada uma solução inovadora para reduzir ruídos e vibrações na via. Longas unidades de suporte de trilho de concreto, feitas de borracha sintética chamada EPDM, foram parcialmente embutidas. Essas unidades absorvem eficazmente os ruídos e vibrações, além de possuírem alta resistência à água e calor. Em relação à infraestrutura ferroviária, os engenheiros da HAOJI optaram por uma bitola comum de 1.435 mm, utilizada em cerca de 60% das ferrovias em todo o mundo. A eletrificação segue o sistema tradicional de 25 kV a 50 Hz, amplamente adotado em todo o planeta e adequado para ferrovias que operam a altas velocidades e longas distâncias. Atualmente, a HAOJI Highway opera a uma velocidade de 120 km por hora, mas há planos para alcançar 200 km por hora em uma seção da rodovia. Isso poderia significar viagens significativamente mais rápidas no futuro próximo. Em janeiro de 2022, a ferrovia HAOJI atingiu um marco importante ao receber um trem com mais de 10.000 toneladas, intitulado Trem 71451, composto por 105 vagões e com um comprimento total de 1.350 m. Com sua capacidade de transporte surpreendente, podendo movimentar até 200 bilhões de toneladas de carga, esses dados equivalem a cerca de 200 milhões de carros populares, quase cinco vezes a frota de automóveis do Brasil em 2022, de acordo com o DETRAN. Em termos de energia, os 200 milhões de toneladas de carvão transportados anualmente pela ferrovia HAOJI geram uma quantidade de energia semelhante à produzida por cinco barragens da hidrelétrica das Três Gargantas, a maior da China e do mundo, além de nove Itaipus. O investimento na construção da ferrovia HAOJI foi substancial, ultrapassando os 27 bilhões de dólares nos primeiros cinco anos de sua implementação. E para entender o tamanho desse investimento, não é difícil. Podemos compará-lo à ferrovia transnordestina, cuja conclusão está prevista para 2027. A transnordestina conectará municípios em Ceará, Pernambuco e Piauí, com uma extensão total de 1.753 quilômetros, apenas 61 quilômetros mais curta que a HAOJI. Em termos monetários, considerando a cotação do dólar em setembro de 2023, a transnordestina é aproximadamente 11 vezes mais barata que a ferrovia chinesa. Porém, apesar de sua grandiosidade e tecnologia impressionantes, a ferrovia não recebeu consenso entre os especialistas em transporte, tanto na China quanto no resto do mundo. Duas das principais críticas, até o momento, dizem respeito à falta de organização no transporte de carga e à ausência de carros próprios. De acordo com um estudo do Instituto de Física de Londres, a HAOJI Highway operava até 2020 com um número reduzido de vagões e a organização do transporte era em grande parte responsabilidade das empresas envolvidas, resultando em um índice de avarias nas mercadorias em torno de 5%. Embora apareça um número baixo, representa o dobro da média de avarias no transporte ferroviário marítimo. Outro aspecto desafiador da HAOJI Highway está relacionado ao fato de operar com padrões diferentes do ferroviário chinês. A linha principal utiliza modelos C96, que são mais volumosos do que os modelos C70 das ferrovias vizinhas, o que limita a capacidade dos desvios ferroviários e afeta a eficiência do megaprojeto. O futuro da ferrovia HAOJI está intimamente ligado aos investimentos em energia na China nas próximas décadas. Apesar dos esforços em energia renovável, o país ainda depende consideravelmente do carvão, sendo um dos maiores emissores de dióxido de carbono. A China lidera a produção de energia limpa, detendo cerca de 30% das patentes no setor, e também é produtora de seis em cada dez painéis fotovoltaicos instalados globalmente, ou seja, 60%. Em meio a essa questão paradoxal, a China encara o cenário curioso de excesso de oferta de energia. Não à toa, de acordo com um relatório da Global Energy Monitor e do Centro de Pesquisa de Energia e Ar Limpo, o CREA, revelou que a maior parte das usinas chinesas operam com apenas 49%. Dessa forma, o futuro da ferrovia Haoji permanece incerto, pois está sujeito a mudanças nas políticas energéticas da China e ao cenário internacional, que pode afetar a exportação de carvão e o crescimento desse setor no país. Apesar das incertezas, a ferrovia Haoji continua sendo um exemplo impressionante de megaprojeto, com sua grandiosidade e importância não podendo ser ignoradas. Mas e você? Acha que o futuro da Haoji Highway será como? Coloque sua opinião nos comentários. Este é o Urbana. Deixe seu like, inscreva-se no canal e assista a um vídeo anterior.